E aí o trem comendo aí, meu filho, ó. Filmei agora de manhãzinha agora, vou tratar ali embaixo, fui lá fazendo, no sítio lá onde eu tô, que eu arrendei lá, e filmei pra vocês dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui só o mais zerado que eu tenho, mais zeradinho. Mas parece que já deu uma melhoradinha, cara. Você vê que o trem já dá uma melhoradinha, não tem? Só, tem o que? Comecei a tratar no sábado, né? No sábado, hoje é terça-feira. Você vê que já deu uma melhorada. Você entendeu, meu amigo? O trem. Vamos ver, cara, se vai dar tudo certo, né? Vamos devagarzinho. Eu não tenho dinheiro pra investir muito, mas vamos devagar. Vamos devagar. E aí chega lá. Eu acho que não todo mundo começou de uma vez, né? Quando a pessoa tem um recurso certo, aí eu não te falo nada, mas quando a gente é meio fraco, cara, é meio complicado. Se não ver, a preta é braba demais. Ela é estranha, gente. Muito bom.